Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Para a nossa aula de Geografia, você vai precisar do livro de Geografia e abrir nas páginas 136 e 137. Nós vamos conversar sobre noções espaciais. Observem este objeto. Ele é um objeto grande. Observem este objeto. Ele é um objeto pequeno. Agora, observem esta menininha e este prédio. A menininha é menor que o prédio. O prédio é maior que a menininha. Agora, pense em mim e você. Eu a professora e você o aluno. O aluno é menor que a professora. A professora é maior que o aluno. As noções de maior, menor precisam de comparação. Bom, agora eu quero apresentar a vocês a obra de Di Cavalcante. Observem a obra aqui. A obra de Di Cavalcante se chama Meninas Cariocas. É de 1926. Observem bem esta obra. As meninas cariocas, que são essas meninas que estão aí na obra, elas parecem bem grandes. Ao fundo da obra, nós vemos morros, prédios, que parecem tão pequenos. Por que acontece isso? O artista desenhou na frente as meninas cariocas e ele quis dar a ideia de que lá longe delas estão os morros e os prédios. Para dar essa sensação de que estão longe, ele fez a representação com tamanho menor. Por isso, o morro e os prédios parecem que são menores que as meninas. O artista, quando está fazendo a sua obra em tela, como o Di Cavalcante, ele pode usar esse tipo de representação. Mas a gente sabe que realmente, na vida real, se eu for comparar a menina, uma menina e um prédio, eu sei que o prédio é muito maior que a menina. Se eu perceber uma menina e o morro, eu sei que o morro é muito maior do que é muito maior do que a menina, mas nessa representação de obra de arte, o artista fez exatamente isso que eu expliquei para vocês. Para dar a sensação de que está longe, ele desenhou, ele representou o morro e os prédios com tamanho menor. E aí, o livro, na página 137, pede que nós façamos uma atividade com registro gráfico, dando essa sensação. Vamos ler juntos essa página aí. Agora você é o artista. No espaço abaixo, faça um desenho inspirado na obra de Di Cavalcante. Represente como ele, pessoas mais à frente e uma paisagem mais ao fundo, com elementos próximos e distantes. Pinte seu desenho e mostre ao professor e aos colegas, para que digam que elementos parecem maiores e menores e quais estão perto e longe das pessoas representadas. Para fazer essa atividade, nós vamos utilizar tinta guache. Bom, para fazer essa atividade, vou precisar de pincel e tinta guache. E se faço chover com dois riscos, tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda raivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando, Havaí, Pequim, Estambul Pinto um barco, a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está a partir do sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Música 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 Legenda Adriana Zanotto